Primeiro, nós temos que estar, portanto, atentos, atentos a tudo isso, atentos, portanto, a todas essas inovações tecnológicas e quero aqui, portanto, vos dizer a importância, a importância de estarmos, portanto, digamos assim, vigilantes, conhecermos todas as tecnologias e elas cada vez mais avançam, avançam rapidamente, estarmos sempre em cima do acontecimento. Eu acho que é uma das coisas mais importantes neste momento que devemos pensar em fazer. E eu quero aqui acabar este vídeo em alguns livros interessantíssimos para podermos, que falam sobre isso também, uma pequena bibliografia sobre alguns livros interessantes. Temos o primeiro livro, Quand le monde se fait nombre, de Olivier Rey. Eu vou traduzir, Quando o mundo se faz número. Quando o mundo se faz número. Portanto, Quand le monde se fait nombre. Olivier Rey. Também do mesmo autor, Olivier Rey, temos L'heure et Malheure du Transhumanisme. Portanto, são livros em francês, não é? A Hora e a Desgraça do Transhumanisme. Depois temos o famoso livro de Éric Sadin, Éric Sadin, Transhumanisme. Mais um livro de Éric Sadin, A Inteligência Artificial, que vai ser o principal, digamos assim, como é que eu posso traduzir isso? L'anjeu do século, que é que vai ser o principal, digamos assim, debate do século, não é? Digamos assim. Que será a inteligência artificial. Éric Sadin. Depois o famoso livro, que eu já fiz, portanto, a apresentação no meu canal, de Georges Bernanos, La France Contre les Robots, A França Contre os Robôs. Depois a La Philosophie de Venifole, de Jean-François Bernstein, a filosofia que ficou louca, não é? Digamos assim, tradução. A Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab. Mikael Kosinski, que escreve Inteligência Artificial. Depois temos Investigação no Mundo Digital, Jorgen Schmidunberg, também, pai da Inteligência Artificial. Depois temos a Tecnologia 5G Não Obrigado, de Carlos Carcero. Depois temos a Era da Inteligência Artificial, de Marco Iancity. Depois temos a Superinteligência, se algum dia os cérebros artificiais superarem a Inteligência Humana, de Nike Bostrom. Depois temos Fundamentos da Vigilância, Surly Rosenfall. Depois Entenda sobre a Indústria 4G e 5G, de Eric Sousa. Internet das Coisas, de Renato Rampini. Depois temos o livro de Arthur Gambi Santini, muito interessante. RFID, Radio Frequency Identification. Um livro só a falar sobre isso. Depois de Eric Sadan, outra vez. A Siliconização do Mundo, falando sobre a Silicon Valley e as tecnologias. Depois temos de Christian D. Rosa, um livro muito interessante. Já fiz várias vezes a publicidade deste livro. Controle Global, Esquerda Globalista, China e Reais Ameaças por Detrás. Portanto, a doença da moda, que eu não posso aqui falar. Depois temos o livro de Clódio Terraço, A Sociedade Vigiada. E temos o famoso livro de François Saliciel, Saliciel, La Société du Sans Contacte, A Sociedade do Sem Contacte. Alguns livros, há muito mais, não é? Muito mais, mas isso foram só alguns livros sobre essas tecnologias, inteligência artificial, transumanismo, tudo isso. E fica aqui também a dica deste vídeo. Portanto, um livro que vale a pena ler para aumentarmos os nossos conhecimentos. Portanto, A Era da Inteligência Artificial e o nosso futuro humano, Eric Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Untenmocha. Portanto, um livro importantíssimo que fala sobre todas as tecnologias, as novas tecnologias, sobre a inteligência artificial e sobre a IGA, Inteligência Geral Artificial. Vale a pena comprar o livro, vale a pena ler o livro. Espero mais uma vez que gostaram deste vídeo, ter sido mais uma vez útil para os meus amigos. e um abraço, até uma próxima.